Está à venda nas lojas Soledo, de Goiânia, de Anapos E o telefone que aparece no vídeo também pode adquirir comigo Os dois, né? 9144-1752-8553-2598 Esse CD eu posso dar para o pessoal? Com certeza, esse CD Deixa eu mandar um beijo para minha esposa Vem cá, à vontade Está em casa nos vendo nesse momento Um beijão para ela, viu? Ok, vai lá Por isso que eu entendi o negócio que a gente é sério Estou entendendo Quem quer o CD do Américo Lopes aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, toma Está aqui, Américo Lopes Vai lá, garoto Foi por amor que eu mudei esse meu jeito Já não sou mais aquele cara complicado É por amor que hoje eu te mando flores Te dou carinho, atenção, te dou cuidado Foi o amor que me mostrou tantos detalhes Que só agora sou capaz de entender Foi o amor que me ensinou a dar valor Numa mulher especial como você Olho pra trás e vejo o tempo que perdi Me arrisquei o tempo todo com você Mas por amor que me ensinou a perder Mas por amor você por mim sempre lutou Morro de medo de um dia te perder Foi o amor que me ensinou a perder Foi o amor que me mostrou tantos detalhes Que só agora sou capaz de entender Foi o amor que me ensinou a dar valor Foi o amor que me ensinou a dar valor Numa mulher especial como você Américo Lopes Quer mandar mais um recado, mandar um beijo Fica à vontade com o Américo Eu sou do estado do Maranhão, moro em Goiânia já há uns 14 anos Queria aproveitar e mandar um abraço Não só ao pessoal de Goiás Como todos os maranhenses que moram em Goiânia Que moram em Goiás Ok Quer que o abraço do Américo Lopes Certinho? Ok Obrigado pela oportunidade de hoje e de sempre Eu que agradeço, garoto Volte sempre Valeu Quem quiser, quem quer o CD do Américo Lopes Toma Foi por amor que eu O cara todo bonitão se envolveu E descobriu que a mulher é mulher de policial Aí é ruim Vem pro palco Américo Lopes Olha ele aí, olha ele aí Vai lá Eu tenho um código para conversar com ela E toda vez que um cara não está Uma calcinha pendurada na janela Me avisando que já posso ir pra lá Devagarinho mesmo que nem pede pano Eu saio andando e vou pular o seu portão Essa mulher é muito louca me chamando Pra toda noite pousar no seu colchão Já disse a ela que isso tudo é perigoso Andou nervoso e não consigo desfasar Se não bastasse pra aumentar o meu castigo Ainda ontem ela veio falar comigo Me dizendo tenho algo a te falar E foi dizendo que o cara é da polícia E que é bravo e tá querendo me pegar Meu Deus do céu me envolvi em confusão Pois já tô vendo o cara de armar a mão Descontrolado, louquinho pra me apagar Ah, mulher Não quero mais essa aventura Não tô afim De acabar a ser cultura Ah, mulher Não quero mais correr perigo Não, por favor, mulher Não venha mais mexer comigo Olha ele aí, olha ele aí Vai Todo mundo E foi dizendo que o cara é da polícia E que é bravo e tá querendo me pegar Meu Deus do céu Meu Deus do céu me envolvi em confusão Pois já tô vendo o cara de armar a mão Descontrolado, louquinho pra me apagar Ah, mulher Não quero mais essa aventura Não tô afim De acabar a ser cultura Ah, mulher Não quero mais correr perigo Não, por favor, mulher Não venha mais mexer comigo Ah, mulher Não quero mais correr perigo Não, por favor, mulher Não venha mais mexer comigo Obrigado Américo Lopes Aconteceu com vocês, não, né? Não, jamais Jamais Nada a ver Tá bom Obrigado Daqui a pouquinho nós voltamos pra cantar mais Deixa eu mandar um abraço Para o meu produtor Cláudio Costa Lá no estúdio vocalista Um cara sensacional Um grande amigo que eu tenho E um grande músico também Obrigado pela oportunidade Viu, Cláudio? Volte sempre Quem quer? Quem quer? Toma, meu amor Palco Américo Lopes Tava sumindo Vai lá, garoto Eu tenho um corpo para conversar Essa é boa E toda vez que o cara não está Uma calcinha pendurada na janela Me avisando que já posso ir pra lá Devagarinho, mesmo que nem pé de pano Eu saio andando e vou pular o seu portão Essa mulher é muito louca me chamando Pra toda noite pousar no seu colchão Já disse a ela que isso tudo é perigoso Ando nervoso e não consigo disfarçar Se não bastasse pra aumentar o meu castigo Ainda ontem ela veio falar comigo Me dizendo tenho algo a te falar Me foi dizendo que o cara é da polícia E que é bravo e tá querendo me pegar Meu Deus do céu, me envolvi em confusão Pois já tô vendo o cara de arma na mão Descontrolado, louquinho pra me apagar Ah, mulher Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau